Se prepara Itaú, Personalité, Bradesco Prime, Estilo do Banco do Brasil e Santander Select, que caiu o conceito. Se preparem. O C6 Bank, ele vem com tudo. Uma, porque aqui no canal eu já ouvi membros falando, bye bye Prime, bye bye Select. Por quê? O C6 Bank te dá um cartão com 150 mil no Black, te dá um cheque especial com 20 mil. O C6 Bank começou uma nova agora fase de cartões e banco alta. O C6 Bank acaba de lançar agora o segmento chamado Alta Renda Partners, Black Carbon. Então, vou mostrar para vocês como que vai ser o conceito do C6 Bank referente a esse novo modelo. Então, o que acontece? Os nossos membros do canal estão sendo convidados a ser cliente Carbon Partners C6 Bank. Então, os clientes do C6 estão recebendo este comunicado. C6 Bank Carbon Partners, atendimento exclusivo para tratar de seu relacionamento e negócio com o C6 Bank. O que vai acontecer? Os clientes do C6 Bank, na plataforma do aplicativo, vai ter o quê? O nome do gerente, o WhatsApp do gerente, o e-mail do gerente. E esses clientes C6 Carbon Partners, eles terão atendimento exclusivo diretamente no WhatsApp, e-mail ou telefone. Um luxo! E o que acontece? Esses clientes terão contato diretamente com o gerente. Esse gerente terá autonomia de pedir aumento de limite, negociar a anuidade do cartão, falar de investimentos. Só para você ter ideia, hoje isenta anuidade como? Através de gastos, negociando os pontos, virando cashback ou investindo no banco. A partir do momento que você vira cliente alta renda do C6, o gerente vai analisar a sua conta. Ele pode fazer uma defesa e pedir a isenção para você do cartão Black. Esse membro que eu mandei aqui agora, o gerente falou para ele que vai pedir a isenção para ele do Black. Aumentar a limitação, comprovação da renda, atualizar cadastro, ou seja, o C6 Bank entra na nova onda de enfrentamento aos grandes bancos de alta renda. Se prepara Itaú, Personal IT, Bradesco Prime, Estilo do Banco Brasil e Santander Select, que caiu o conceito. Se preparem. O C6 Bank, ele vem com tudo. Uma, porque aqui no canal eu já ouvi membros falando, bye bye Prime, bye bye Select. Por quê? O C6 Bank te dá um cartão com 150 mil no Black, te dá um cheque especial com 20 mil, te dá um empréstimo pessoal com 100 mil, com taxas melhor que a dos bancos. Então assim, esse sistema de alta renda que o C6 está lançando, e pasmem vocês, uma interrogação. Black Carbon Metal. E agora, recentemente, criamos o nosso blog. O nosso mais novo bebê, altarendablog.com.br. No nosso blog, você encontra ali grandes matérias, várias informações importantíssimas diariamente para vocês. Falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo. Basta você se inscrever no nosso blog, altarendablog.com.br, em nossa lista VIP. Você não paga nada e recebe as informações diariamente, em primeira mão. E tudo isso, de graça. Até mimos, como calendário, já postamos para vocês. Se inscreva lá, altarendablog.com.br, e eu espero por vocês. O C6 Bank está vindo com tudo, hein? Se os grandes bancos não se prepararem para o enfrentamento, esses caras vão levar uma coça grande. Que aqui no canal eu já vi isso. Os membros falando isso, tá? Então, só para vocês terem ideia, só para vocês terem ideia, qual é o banco digital que faz isso hoje? O original. O original sempre teve um consultor, um atendimento com... O C6 vai fazer isso agora. Então, só que o do C6, pelo que nós estamos vendo aqui agora, é que eu não posso mostrar a outra página, que a outra página mostra a confidencialidade do gerente, telefone, e-mail e tal. Mas, na outra página, eles falam um atendimento mais próximo e humanizado. É isso que o C6 está buscando. Ele ser mais próximo do seu cliente de alta renda. Vai ser legal. Eu estou tirando o chapéu para o C6 Bank, por esse conceito aí. Tomara que dê tudo certo. E tomara que realmente que funcione. Que funcione. E tomara que ele traga aí um produto diferente para quem é cliente de alta renda mesmo. Tomara que isso aconteça. Tomara que o black de metal deles venha ilimitado a sala vinda do lounge key. E tomara que o black deles venha com o private pass ilimitado também. Tomara. Tomara que aconteça isso. Tomara. Vamos ver se dá certo aí. Beleza? Tomara. 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 Tomara.